Olha, o Balan Geral mostra um caso que assustou comerciantes, funcionários e quem passava pela região central de Governador Valandasi. Uma estrutura metálica de uma placa de propaganda despencou na calçada. Gente do céu! Misericórdia! Miguel Brás tem os detalhes. Miguel, meu filho! Vocês foram lá acompanhar isso? Que susto, hein, Miguel! Miguel, meu filho! O outro lado da rua ou quem passava ali perto ficou bastante assustado, viu? Portanto, após este incidente, o local foi isolado e os responsáveis ficariam de retirar a estrutura. Pois bem, a ocorrência, o texto que a gente recebeu diz o seguinte, que uma testemunha relatou que a peça já estava comprometida e que nos próximos dias seria escorada por pedaços de madeira. Pois bem, então o estabelecimento também emitiu uma nota sobre este incidente e disse o seguinte, abre aspas, o incidente teria sido causado pelo calor e pelos ventos que atingiram a cidade, provocando o desabamento da estrutura. Fecha aspas. Portanto, Nico, esta é a nota, né? Um trecho da nota que foi emitida pelo estabelecimento, por um hotel. E graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande, viu? Eu volto com você, Nico. É, rapaz, já passando na hora ali, hein? Já pensou, Miguel, você passando ali na hora? Eu morria de susto. É, misericórdia, misericórdia. Tá vendo, Miguel? Tá vendo? Por isso que chama incidente, acidente. Você tá... Tem que estar programado pra cair que hora? A gente não sabe, velho. Obrigado, viu, Miguel?